A galera de Mogi e das Cruzes Olha aí, São Gonçalo Piedade E Jardim América O Domingão do Faustão vai encerrando Trazendo um dos maiores ídolos da música brasileira no momento É o som da Bahia que toma conta do Brasil Atenção porque o Pantico tá na bateria O Zito, olha aí, grande Zito, médio e volante Nos teclados, o Baé no baixo O Wilson, café na percussão E a Christian Leite, o Christian Leite na guitarra Portanto, é a dupla café com leite Vem aí, galera, pra cantar com vocês Cid Guerreiro Ao vivo, aí, garoto Toma de pé, olha aí Todo mundo é cima Para esse pique Olha lá, garoto Naquela ilha onde tudo começou Com o seu canto você me enlouqueceu Estava adenada em cima de uma pedra Olhando no espelho sua beleza sensual E de muito único chegando, puxegando Tirei esse mato de baixo, era mulher É o novo sucesso! Meu Deus, que coisa louca Me deu logo água na boca Quando eu vi que ia na fé Eu e ela Ela e eu Aí, garoto Vai, eu e a filha Se quer acontecer, vamos lá Eu e ela Vem forte, vai! Todo mundo vamos dizer Tchum, tchum, tchum Leva um Tchum, tchum Vem forte Tchum, tchum Mais forte, galera Tchum, tchum Quero ver derrubar Vamos lá Só você Iê, iê, iê Tralarala Iê, iê, iê Tralarala Iê, iê, iê Se virar da vida inteira até morrer Lá, lá, lá Iê, iê, iê Tralarala Iê, iê, iê Tralarala Iê, iê, iê Agora sim, todo mundo! Eu e ela É, iê, iê Lá, 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 lá. É isso aí, vamos fazer um negocinho Hilariei, um, dois, três, dois E tá na hora, tá na hora E tá na hora de brincar E pula, pula, pode, pode Se pode, se parar E tá no pulo, vai pra frente E o peixinho vem pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode chegar que nossa turma é demais Hilariei, lariei, lariei Hilariei, lariei, lariei Hilariei, lariei, lariei É a turma da Xuxa, o pai do seu alô Hilariei, lariei, lariei Hilariei, lariei, lariei Hilariei, lariei, lariei É a turma, só na percussão, vai Na percussão, todo mundo vai Bate no palma, vamos nessa Vamos lá Hilariei, um, dois, alto Bate no palma, vamos na percussão Todo mundo pede, tudo para de tocar Bate no palma, bate no palma, bate no palma E todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar E todo mundo pede bis, todo mundo pede bis Todo para de tocar Bate no palma, bate no palma, bate no palma E dando um grito Bate no palma, bate no palma, bate no palma E dando um grito Leve o chamo passando Eu quero ver late no palma, bate no palma Imeni, mas na percussão Imeni, só no palma, мясo E immuneira Minas、 punishão Eu quero ver cleo Tingo Ineco, ineco, chique, chique Na percussão Agora vocês ouviram em primeira mão A música que eu fiz pra Copa Que faz bem assim, vai! Meu povo tem raça e é de olho na taça Que eu sinto a magia do gol Um grito de guerra levanta a galera Que eu sinto a magia do gol Iê, iê, é bola na rede Eu mato minha sede A taça eu vim buscar Iê, iê, é chica de corpo Levo oito a meu povo, Brasil, vamos lá Iê, iê, é bola na rede Eu mato minha sede A taça eu vim buscar Iê, iê, é chica de corpo Levo oito a meu povo, Brasil, vamos lá O refrão Todo mundo que funge, vai! Agora! Bate, bate, bate coração Eu quero ouvir Bate, bate, bate coração A taça é rosa, que trazia campeão É! Bate, bate, bate coração Vai! Bate, bate, bate coração Bate, bate, bate coração A taça é rosa, que trazia campeão Eu vou do de raça E é de olho na taça Eu sinto a magia do gol Um brilho de guerra Levo oito a galera Eu sinto a magia do gol Iê, iê, é bola na rede Eu mato minha sede A taça eu vim buscar Iê, iê, é chica de corpo Levo oito a meu povo, Brasil, vamos lá Iê, iê, é bola na rede Eu mato minha sede A taça eu vim buscar Iê, iê, é chica de corpo Levo oito a meu povo, Brasil, vamos lá Nós voltamos no próximo domingo Aqui da Sauna Teatro Fênix Até domingo, galera! E aí E aí